Bom dia! Bom dia, Adilão! Obrigado, que eu deixo a fita. Bom dia, Adilão! Bom dia! O povo já todo mundo olha. E aí, mozão? Bom dia, cara! Tudo bem? Salve, salve! Dá um joinha pra galera! Salve, salve! Deu um salve lá! E aí, pessoal! Meu nome é Augusto Rocha. Sou empreendedor das ruas. E vendo minha bala com o maior orgulho. No semáforo. Você que tá desempregado, meu filho. Vai pra pista que é sucesso! Não tem tempo ruim! Bom dia, botão! Oi, mozão! Olha o fluxo. Mete as caras onde não tem ninguém. O caminhoneiro ali é cliente. Direto ele compra. Eu tô chegando. Volta 15 pras 9 da manhã. O tempo tá uma benção. Você tem que ver uma oportunidade aonde não existe. Você tem que ver a oportunidade. Mete as caras. Você não deve nada a ninguém. Anda de cabeça erguida. Olha nas bolinhas do cliente. E ofereça o produto. Compra um produto. Você não tá roubando. Você não tá atrasando ninguém. Você tem que entender e colocar isso na sua cabeça. Empreendedor, as pessoas têm maior preconceito. Empreendedor, as pessoas têm maior preconceito para as pessoas que vendem. Tem muito preconceito. Até você mesmo tem preconceito. Mas quando você descobrir que é sucesso, eu duvido você largar o empreendedorismo. As pessoas mais ricas do mundo, gente, são vendedores. Eles vendem algo. Vendem algum produto. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Deixe seu like. Vai fortalecer muito o canal. Se inscreve aí para quem não é inscrito. E tamo junto. Dinheiro tá chegando. A todo momento passa a possibilidade. Só não enxerga quem não quer. Você tem que enxergar a possibilidade. Encontra um ponto onde não tenha ninguém. Eu tenho que afirmar isso em todos os vídeos. Dinheiro parou. O Augusto chegou. Entenda. Encontra um ponto no semáforo onde não tem ninguém, pô. Onde não tem ninguém. Pessoal, eu vendi sorvete. Foi o maior sucesso. O maior sucesso. Um dia antes desse vídeo ser gravado, eu vendi o sorvete. Eu vou deixar o link na descrição do sorvete. Foi um sucesso de vendas. Vai lá conferir para quem não viu. E é o seguinte, olha o tempo que o dia que tá. Tá 16 graus hoje. Tá friozinho. Tá top. E vocês vão ver o que eu trouxe para vender aí. Eu vendo minhas balas diariamente. Pessoal, os caminhoneiros são gente boa. Os pessoal do Uber. Tem muitos trabalhadores, gente boa. Vai encontrar gente ruim. Deve ter gente ruim na sua família. Deve ter gente ruim do seu lado. E você fica com medo de meter as caras e ganhar seu dinheiro honestamente. Não faça isso não. Você merece ser feliz. Tô chegando. Abençoados. Cara, no semáforo. Ela teve um resultado excelente. Tá super feliz. Mandou um abraço para mim. E eu estou retribuindo. Mandando um abraço para ela. Jana Ilza. Forte abraço aí. Sucesso nas vendas. Brigadeira é sucesso. Qualquer coisa vende. É só querer. E o Eterno Eterno Eterno. Eu não sei o nome dele. Mas o nome dele no YouTube aí. Tá Eterno Eterno. Ele vende salsicha enlatada. Para você ver. Salsicha enlatada. Salsicha de conserva. O cara vende. Estoura. Ainda vende as latas no ferro velho. Ele não perde dinheiro. Quem quer. Faz acontecer. Forte abraço. Eterno Eterno. Forte abraço para os três. Lucas. Jana Ilza. E Eterno Eterno. Eu não sei seu nome. Mas Eterno Eterno vai saber. A Fabi conhece muito bem. Forte abraço aí também. Fabi. Tamo junto. E eu dou muita risada com esse cara aí. Esse cara é doido. Você podia fazer uns stand-up, irmão. Forte abraço para todos aí. Eu dou risada mesmo com você, cara. Eu fico me achando. Tamo junto. Bora ganhar dinheiro. Que tempo é dinheiro. Só não ganha dinheiro quem não quer. É porque você não deve... Graças a Deus. Não está precisando de uma saída nem nada. Então, no dia que você precisar, pode ter certeza. Encosta no semáforo, compra o produto. E você vai ver o que eu estou falando. Se é sucesso ou não é. Hoje está a 16 graus. Um dia antes eu vendi sorvete. São Paulo é assim. É o seguinte. Aqui, ó. Vocês repararam nos vídeos atuais? Eu não uso mais cop. Eu não uso mais cop. Está entendendo? Está entendendo? A cop. Você está vendo a cop. Beleza? Hoje está frio. Vou começar nas balas. Eu trouxe. Está aqui na mochila. Aqui, ó. Um pacote de bombom serenata. Que sobrou do vídeo. Que eu vendi quatro pacotes de serenata. Para quem não viu esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza? Eu vou vender as balas. Vou ver se eu bato a minha meta como sempre. Em duas horas. E depois eu ganho mais um troco. Vendendo um bombom, pô. Que eu vou aproveitar o tempo. Que está frio. Vocês têm que ver a oportunidade. Vocês têm que ver o tempo. Vocês têm que enxergar, pô. A solução. Para ganhar dinheiro. Ontem eu vi a solução. Ontem estava maior calor. Eu fui meter as caras. Eu tinha uma caixinha de isopor. Fui, comprei sorvete. E é assim, pô. Que isso funciona. Colocar o kitzinho. Kitzinho. Já é hora de se livrar disso aqui. Todos vão se livrar disso aqui, né? Aí, pessoal. Bala de goma de eucalipto, um real. O House, o Mendes ou o Trinit. Um é dois, três por cinco. Quem quer, compra. Bom dia, senhor. Valeu, obrigado. Bom dia. Valeu, senhor. Obrigado. Bom dia, obrigado. É só oferecer, pô. Não tem vergonha. Para mim, não tem dia fraco. Para mim, não tem dia ruim. Eu posso fazer um real. Aceitar é diferente. Mas eu posso fazer um real. O que eu for fazer, for ficar muito feliz. Porque se eu estivesse na minha cama, lá na minha casa, eu não teria nada. Não teria dinheiro nenhum. Vai, entendeu? Bom dia, senhor. Queira, momento. Queira, amarelo. Bom dia, senhor. Queira, amarelo, irmão. Queira, amor. Bom dia, senhor. Amarelo. Obrigado. Vai, papai. Bom dia, senhor. Queira, amarelo, irmão. Obrigado. Aí, ó. O Mentos. É que aqui não pega. Mas eu acabei de vender ali, ó. Primeira venda realizada. Segunda abordagem. Não tem tempo ruim. É só oferecer. Então, o que eu vou fazer? Vou vender meus produtos. Quando eu vender bem esse aqui, eu pego bombom e metascaro. E você, que quer iniciar, não age como um coitado, não. Ofereça o produto. Quem quiser, vai comprar. Aí, muita gente quer oferecer com a cara de coitado. Bom dia. Vai uma balinha hoje. Dá o de coitadinho, não, pô. Pô, velho. Faz meia hora que eu tô aqui. Pra muitos, é uma eternidade. Você que tá começando, então, pensa que é uma eternidade que você tá lá. Aí, você fica dez minutos, meia hora, aí acha que que não é sucesso. Aí, eu não posso fazer nada se você não se empenha na pista, né? O cara é sempre cliente. Aí, levou três Trident de três por cinco. Aí, ele falou, pode ficar aí, pão. Pode ficar aí. Aí, me deu cinco a um de caixinha. Isso vai acontecer de monte, pô. É só não desistir. É gratificante demais, pô. Aí, ó. Levou três Trident desse aqui, ó. Você é louco, é gratificante, pô. Ele, irmão, pode ficar aí. Ô, bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. É gratificante demais, pô. Eu vendo, em meio a essa coisa toda, a pessoa se pergunta, fica, ó, mas vende, vende. Você vê o resultado. Você tá achando que eu tô aqui à toa, fazendo conteúdo à toa pra vocês. Bom dia, irmãozão. Vem. Eu não tô de brincadeira, não, pô. Acata, absorve, quem quer. É só ir lá e tirar a prova. Procura um ponto onde não tem ninguém. Próximo da sua casa, melhor ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãozão. Obrigado. Bom dia, irmãozão. E aí? E aí? Eu acho que deu pra pegar aí, ó, o vídeo. Ele tá com o vidro abaixado, ou levantado. Eu ofereço. Eu não vi quem tá dentro. Muito escuro o vidro. Aí eu já ofereci pro motor. Eu vi ele abaixando o vidro. É cliente. Fica no ponto todo dia. Todo dia. Você vai pegar a confiança da galera. Você vai pegar a clientela. Fica no ponto focado todo dia. Você viu? Quem quer, abaixa o vidro e compra. O povo... Sei lá o que... É... E, rapazinha, vamos ali hoje. Vamos juntos. Você viu o jeito que eu faço? Tem que oferecer. Tem que ser escandaloso mesmo, pô. Pra eles verem que eu tô aqui. E muita gente já para, já pega o celular, já tira o foco, né? Então eu grito e levanta a mão. Pra eles verem que eu tô aqui. Tá vindo novidade no canal. Eu vou ensinar um inscrito. Ele tem medo, ele tem um meio receio de ir pra pista. Eu vou até ele. E vou mostrar na prática como é que se faz. Então tá vindo novidade aí, pessoal. Eu senti no coração de ajudar ele, né? Ele pediu uma oportunidade, uma ajuda. Lá no Instagram. Esse aí é o meu Instagram. Me segue lá. E... Eu senti no coração de fazer. Então tá vindo novidade aí. Quem sabe os próximos vídeos aí, um deles vai ser... Eu... E a pessoa. Eu vou até ela e vou meter as caras com ela. Ensinar na prática como que é. Eu uso uma quininha, pessoal. Eu usei... Às vezes, acontece. É venda. Eu não perco o dinheiro, não. Se quiser mandar cheque, manda cheque, boleto, nós... Nós vai pro bolso. E é o seguinte. No dia do sorvete, foi essencial. Essencial a maquininha. Pra quem não viu o dia do sorvete, eu vendendo picolé, sorvete e palito, assiste esse vídeo aí aqui no card, ó. É ele. Bom dia. Olha aí, meu. Cuidado. Devotou. Fujou. Bom dia. Aparei, ó. Bom dia. Aparei. Aí eu passando. Aí o guardão. Não pode ir aí, não. Pelo amor de Deus, né, mano? Esse cara de fins, às vezes fingir que não tá acontecendo nada, né? Tá atrasando ninguém, tá trabalhando. Se acontecer isso aí, pô, fingir que nem escutou. E sai andando. Sai andando. Eu faço isso. Eu, ó, beleza, beleza. E sai andando. Abençoados. Eu vou guardar o dinheiro na minha mochila. E eu vou começar com outro produto. Que é o serenato. Eu trouxe um pacote de serenato que eu tinha em casa ainda. Então eu vou vender. Duas horinhas, eu vendi meus produtos, minhas balas. Nem mexeu. Nem mexe. Mas os combos, os combos salva. E já bati minha meta. Graças a Deus. Então eu vou guardar o dinheiro lá. E depois eu faço a contagem da bala. E depois eu faço a contagem do serenato. Aí, ó, meus suados. Organizei ali, ó. Minhas balas de filtro novamente na sacolinha. Vou meter as caras com esse aqui, ó. Tomara que eu vendo em uma hora. Vou vender um real cada. Um real cada. Quando eu fui lá comprar, eu paguei 18 reais. 18 reais. Então vai me dar um lucro muito bom. Vai me dar um lucro de 32 reais. Tomara que eu bata em uma hora essa meta aí. É oferta, demanda. Tô aproveitando o frio. Já vendi minhas balas. Agora são 10 horas da manhã. 10 horas. E eu vou meter as caras. Com outro produto. Espero que acaba logo. 10 horas da manhã, ó. De boa. Já já eu tô em casa, tranquilamente, com meu dinheiro no bolso. Essa visão que eu passo pra vocês. Não é só bala que vende. Não é só bombom que vende. O que você achar que vende, vai vender, pô. Você tem que sentir no coração. No vídeo do sorvete, sentir no coração. Vou vender sorvete. Fui lá, minha tia, cara. E vendi, pô. O que você sentir no coração, vai vender. Qualquer coisa vende. E eu tô provando isso aí. Você não pode desistir. Vendendo um real, cara, pô. Eu vou, chego e falo, ó. Ter esse bombonzinho hoje. Bom dia. Ter esse bombonzinho hoje. É assim, pô. É difícil. Bom dia. Bom dia. Um real, cara. Um real, cara. Viu aí, ó. Vendendo? Quem quer vai comprar. Pô. Geralmente vem assim, ó. Com os vazios. Mas esse aqui tá quebrado. E eu tomo cuidado com as coisas, hein. Ó, menos dois. Menos dois, tá vendo, ó. Tá amassadinho, ó. Aí não vira, né. Aí eu dei na mão do cara. O cara falou, ô, tem outro aí não. Esse aqui tá quebrado. Faz parte. Faz parte. Acontece. Então, eu vou comer daqui a pouco. Menos dois, ó. Vai vendo, abençoados. Esse rapaz do Uno, ele antes, ele tinha baixado o vidro e falou que não queria. Eu agradeci ele por ter baixado o vidro. Agora, olha só aí, ó. Vocês mesmos. Por que que eu falo pra vocês? E quem quer, compra. Mas é a verdade, pô. Vai encostar o carro no biquinho aí, ó. Da tela, do lado direito. Ela vai parar e vai comprar. Aí, a moça parou aí, ó. Tá vendo, ó. Ela comprou duas unidades. Quem quer, para e compra, pô. Você viu o rapaz aqui, ó. O rapaz comprou. Não, não, pique. Já, você mata aqui, ó. Dá pra boas de hoje, meu irmão. Boas de hoje, mano. Na hora do almoço, você vai lembrar, viu? Bom dia. Bom dia, senhor. Você tá ligado? Eu vou fazer ótimo. Comecei 10 e 10. Pra vender o bombom. Já vende uns 10 já, hein? 5. 10 e 15. Tá no friozinho, né? O povo gosta do chocolate. Tá no friozinho, louco. Tá no friozinho hoje. Obrigado. Vou ver o seu. É o que você vai morrer hoje. Tá no friozinho. Muito friozinho. Tá no 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 friozinho. Aí, a senhora que parou aqui, ó. Eu falei, um real. Aí, ela falou, tá caro, tá não? Tipo, né? Levou na brincadeira. Eu falei, caro tá carne. E ninguém fala nada. Aí, ela deu risada. Ela falou, eu não como carne. Eu falei, você se livrou, viu? Tem que interagir, pessoal. Quer galera? Aí, a pessoa fala, tá caro. Aí, fala, é, não quer, não quer. Tem que interagir. Vai realizar a venda. Olha, eu lá, do outro lado da rua. Eu vou oferecer pro rapaz lá, oferecendo lá. Aí, o rapaz comprou, pô. Eu ofereço. Aí, ele ficou olhando. Aí, eu falei, vai um bombonzinho aí, irmão. Ele comprou. E aí, como é que faz? Se o cara não comprou lá. Às vezes, vai vir uns vazios. Um saquinho vazio. Sem um bombom. É assim mesmo, pô. Que nem ver os dois quebrados. Dois amassadinhos. Já não queria mesmo, né? Então, é o seguinte. Geralmente, vem 50 unidades nesse pacote. Aí, ó. Menos dois. É assim mesmo. Eu não contei. Eu vou abrir um pra contar. E aí, amassadinhos. Encerrei lá, pô. Eu até esqueci. Eu vim aqui, ó. Filma perto do parque. Próximo. Na parte de baixo do parque, né? Eu estou. Então, o parque tá lá atrás, ó. Tudo lá atrás, ó. Lá atrás é o parque. Tá entendendo? E vai até lá embaixo. Aqui é o estacionamento do parque. Olha o tamanho. O parque da cidade. Vendi tudo. Aí, as criançadas chegou. As criançadas chegou, pô. Viu o bombom. Sabe como que é criança. As crianças que vendem lá. Agora chegou mais uma. Tinha três crianças. Agora chegou mais uma. Chegou quatro. Aí, eles ficam comprando, comprando, comprando de mim. Aí, eu falei, pô. De vez vocês ficarem comprando toda hora de mim. Eu faço um preço legal aqui. Vocês levam tudo, pô. Aí, eles. É mesmo? Eu falei, é, pô. Eu falei o seguinte. Eu vou fazer 15 por 10. 15 bombom por 10. Aí, sobrou dois no saco. E acabei dando 17 por 10. Olha aí. Tem tempo ruim, não. Comprou tudo de uma vez, pô. Aí, eles ficam me devendo 10. Amanhã, eu pego com eles. 10 reais. Aí, eu vendi pra eles. 17 bombom por 10 reais. Ha! As crianças, ela fez a festa. Tá bom. Estourou rapidão. Tá entendendo? Mas o meu, o... O intuito nesse vídeo. Não é falar aí quanto tempo eu vendi aqui lá. É mostrar quanto eu faturei hoje. Tá entendendo? E já, já eu vou mostrar pra vocês. E aí, abençoados. Beleza? Aquele resultado é do chocolate, do bombom. E esse aqui são os da bala. Duas horinhas vendendo bala. Como sempre, é assim que é o resultado. 10, 20, 30, 40, 50. 50 reais em duas horas. E esse daqui, ó. Foi o bombom serenata no mesmo dia. Ó, 10, 20, 28. Detalhe, tem 28. Eu vou explicar pra vocês já. Aí, ó. Deu 28 reais. Os bombom serenata. E é o seguinte. Eu vendi eles em meia hora. As criançadas fizeram a festa lá. Elas compraram tudo. Praticamente. Elas foram comprando de um em um. Como eu tinha explicado bem antes. Aí, eu fiz um combo pra elas lá. É criançada, né? Pô. E quis fortalecer elas. Eu falei. Também não vai ser de graça, né? Porque eu já fortaleci. Direto eu vejo eles. Eu fortaleço. Eles. Então, eu falei. Vai ter que pagar. Eu falei, ó. 15 por 10. Eu tenho 10 reais fiado. Aí, ele falou. Eu não tenho dinheiro agora, não. Eu posso pagar amanhã. Eu falei. Pode. Então, aqui, ó. Tem 28. Na mão aqui. Mas, deu 38. Então, tirando 18 de investimento. Vai dar 20 reais de lucro, ó. Em meia hora. 20 reais de lucro. Tá entendendo? Eu falei, ó. Você quer comprar tudo? Beleza. E eles compraram. Mas, aqui, o total, ó. 50, 60, 70, 78. Em duas horas e meia. Duas horas e meia. E aí, pessoas? E aí, o resultado? Excelente resultado, pô. Eu provo. Que é possível. O mundão é nosso. Vocês têm que entender isso. Cada uma pessoa dessa aqui que passa. Estão na correria delas. Pergunta se elas têm vergonha de fazer o que faz. Não tem, pô. Vergonha? É ficar loucão. De cachaça. Dando trabalho, arrumando briga. Isso você não tem vergonha. Né? Acordar no outro dia duro. Isso não tem vergonha. Agora, vender bala. Num semáforo. Tem vergonha? Se liga, pô. Tamo junto. É o próximo vídeo aí. Se encontre. Empreendendo. Já tô partindo. Esse vídeo. Espera assim no vídeo. Já é outro dia. Tô indo pra minha correria. Tô indo ao meu destino. Aqueceu o bolso. Fica aí dormindo. Esperando cair no céu. Só cai chuva. Tamo junto. Olha o bichão lá, ó. Oh, trezão. Tá moeado no trem. Pra galera. Infelizmente. E é nóis aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Porque tem muita coisa ainda por vir. Vocês tem que enxergar. E é nóis aí. Tchau. Obrigado.